Fala, empreendedor! Tudo bom? Sou Fernando Monreal, sócio da agência B2Up e fundador do Calai Pretalk. As pessoas não compram o que você faz, as pessoas compram o porquê você faz. Bom, essa frase é do Simon Sinek, ele é um autor, consultor americano, consultor de marketing e palestrante também. Tem até uma palestra bem legal dele, que ele deu para o TED Talks, que ele fala sobre o círculo dourado. E é exatamente sobre o círculo dourado que eu quero falar com você sobre esse vídeo. É uma sacada legal, se você aplicar não só nas suas campanhas de marketing, mas você aplicar na sua vida, no seu negócio, eu tenho certeza que você vai construir coisas com muito mais propósito e o propósito é o que mais motiva as pessoas. Então, o que é o círculo dourado? Ele criou um... é super simples, se você procurar círculo dourado no Google, você vai ter uma visão do gráfico. São três círculos. Começa do maior e vai para o menor que está dentro do círculo. O maior diz o que você vai fazer. Então, se você vai... é muito comum pessoas criando campanhas de marketing falando sobre os recursos técnicos, as funcionalidades daquele produto, daquele serviço, o que ela vai ganhar, o que ela vai ter com aquilo. Bom, na verdade as pessoas não procuram a funcionalidade técnica, elas procuram o que vai solucionar. Qual dor resolve aquele produto, aquele serviço daquela pessoa? Qual que é o ganho que ela vai ter ao obter o seu produto? Então, é exatamente isso. Em vez de você falar sobre o quê, é melhor você falar, é tão importante, é ainda mais importante, você falar o porquê a pessoa tem que adquirir aquilo. E esse é o círculo de dentro. O círculo intermediário é como a pessoa vai fazer isso. Então, vamos lá? Recapitulando. O quê, como e o porquê. Se você é empreendedor... E empreendedor, vamos lá, acho que eu nunca falei sobre isso em nenhum outro vídeo. Quando eu falo empreendedor, eu não estou falando somente de você que tem um negócio, você que quer ter um negócio. Eu estou falando você empreendedor, você que realiza. Você que constrói coisas, você que pega ideias, sonhos, coloca no papel e realiza. Você pode ser um empreendedor, quando você monta um negócio, ou você pode ser um intraempreendedor, quando você constrói coisas dentro de outras organizações. Então, se você tem propósito, se você está construindo produtos, serviços, projetos, pensando no porquê aquelas pessoas vão adquirir, pensando nas razões, nas reais necessidades, nas dores que aquela pessoa tem, nos ganhos que ela espera obter, você está no caminho certo, você está pensando no círculo dourado, você está pensando no porquê. E aí sim, é lógico. O que você vai trazer como funcionalidade vem de brinde. O maior benefício que você vai trazer, esse que é o real objetivo, e que deveria ser, pelo menos, de qualquer empresa e qualquer campanha de marketing. Legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um assunto, é um tema que eu gosto bastante. Se você vê em todos os meus outros vídeos, eu já falei sobre o círculo dourado em outros vídeos, não tinha dedicado nenhum ainda para falar somente sobre isso, eu estarei sempre falando sobre a importância de você, empreendedor, focar no propósito do seu negócio, no propósito que você tem de vida. Isso minimiza bastante o desgosto, a desmotivação em você acordar cedo, em você chegar no domingo, você ter aquela energia para poder ir trabalhar, para poder se dedicar ao longo da próxima semana e realizar. Legal? Foque no seu propósito, tenha objetivos, que eu tenho certeza que você está indo no caminho certo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.